E eu estou envolvida em movimentos ativistas, tanto na militância presente nas ruas, quanto de ativismo online, desde 2011, então já é bastante tempo aí. E eu vim trazer um pouquinho da minha experiência sobre segurança, que já foi mencionado mais cedo para quem veio, a partir da manhã, o quanto que a nossa falta de segurança e o compartilhamento de informações sensíveis, às vezes a gente faz até sem pensar mesmo, acaba comprometendo a nossa integridade, a nossa imagem, inclusive a nossa segurança perante ao Estado e às corporações. E muitas das coisas eu vi acontecendo na minha frente ou com amigos muito próximos. Então, eu vim trazer isso para vocês e ensinar um pouquinho sobre segurança e como aprender a lidar com, como você dominar as informações ao invés de deixar que as informações dominem você. Em 2003, o Snowden já tinha avisado para a gente que a NSA olhava os dados e coletava os dados de absolutamente todos os cidadãos dos Estados Unidos e possivelmente do mundo, porque eles estavam em expansão. A missão deles é a de vigilância completa, inclusive que eles estavam grampeando chefes de Estado. A Dilma, na época, já tinha sido avisada disso. Toda a cúpula dos nossos políticos já tinham sido avisados disso. Ele tinha explanado que os Estados Unidos tinham interesse no nosso petróleo. Eles estavam mexendo os pauzinhos para poderem articular politicamente um jeito de abrirem os nossos postos de pré-sal. Parece que não adiantou muito, porque em 2014 a gente teve aquelas gravações todas da presidente, do ex-presidente, de todo mundo. Ainda está tendo, assim, de lavada, enxurrada, todo mundo sendo áudio de WhatsApp, telefone, tudo gravado, grampeado e vazado. Falou para quê, né? Facebook, WhatsApp, telefone, todos esses programas, mesmo que eles aleguem que protejam seus dados, qualquer governo pode pedir os dados para essas empresas. Seja por mandato judicial ou pelo que eles chamam de backdoor, a porta dos fundos. Eles acessam o seu computador e pedam os dados sensíveis que estão na sua máquina. Aí, passa. Em 2005, ou em 2015, aliás, com o apagar das luzes do governo Dilma, antes dela cair pelo golpe do impeachment, ela sancionou a lei de antiterrorismo. Ela vetou dois artigos, mas é uma lei perigosa que pode, muito provavelmente será, usada para coerir manifestações, porque ela é muito genérica, a interpretação dela, e ela pode incluir qualquer pessoa que destrua patrimônio, ou seja, o maluco quebra ônibus para fazer uma festa. Ele pode ser enquadrado na lei antiterrorismo, porque no artigo fala que ele está sabotando mecanismos de transporte. Então, assim, é uma licença que o Estado se deu para poder... Foi uma resposta, toda a movimentação de 2013 e 2014 que estava tendo, e que a classe política não estava custando nem um pouquinho. Inclusive, o discurso, quando começou a ficar muito grande, que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles realmente achavam que era algum partido da oposição financiando. É sério, eles realmente achavam que era um garotinho que estava patrocinando isso. Quem é que estava patrocinando isso? Eles achavam que tinha dinheiro rolando por baixo. Quero saber quem é que estava patrocinando o Black Bloc, quem é que estava patrocinando isso aqui. Mesmo sendo um movimento autônomo, o que estava acontecendo, e em resposta a cada vez maior violência policial que estava aumentando. Em São Paulo, desde 2011, eles, inclusive, têm uma diretriz que foi mantida a sete chaves, chamada diretriz Olho de Águia, que permite que qualquer PM, bombeiro, qualquer servidor público da área militar, eles podem filmar e armazenar os seus dados em situações de protesto, em situações de missão policial, missão de brigada, de bombeiro. Mas, mesmo que você não esteja cometendo crime nenhum, eles podem filmar a sua cara e guardar no banco de dados deles. O que eles fazem com isso, ninguém consegue descobrir. Muitas pessoas já tentaram entrar num processo para poder reaver os arquivos, descobrir o que eles estão armazenando. Eles não dão e o governo do estado de São Paulo dá o aval para que isso permaneça. A gente tem medo de que isso seja uma tendência que se espalhe para os outros estados. E que eles já façam isso informalmente e estão lutando judicialmente para que isso se torne legal. A gente já tem drones aqui no Rio de Janeiro, já tem todo o aparato. Só falta mesmo a lei falando, ó, está liberado, viu, galera? Pode usar. Uma coisa que, inclusive, muitos manifestantes de 2012, 2013, 2014, relataram é que policiais militares, com frequência, filmavam você passando, filmavam a sua cara e começavam a fazer um álbum de figurinhas de manifestantes que iam com mais frequência. Se você era uma figurinha mais carimbada, eles já ficavam de olho em você. Eles já olhavam assim, ah, tem um álbum do Rio de Janeiro. Eles olhavam as manifestantes do Rio de Janeiro, mesmo que não soubessem o seu nome, já tinha a cara lá, ah, o vândalo do cabelo rosa. O vândalo tatuado no nariz, sei lá, você sim. E aí eles já iam direto em você. E uma coisa que, inclusive, eu não tinha... Eu fiquei sabendo hoje que, ontem, na manifestação aqui da Grave Geral, a polícia foi muito cirúrgica na ação de repressão dela. Ela foi em pessoas muito precisas e deixou todas as outras limpais. Por quê? Quem que ela já está conhecendo? Na roda de quem que esse povo está rodando? Em São Paulo, duas militantes do MTST foram presas comprando pastel, sabe? Você não está fazendo nada, porque a polícia chegou em peso e prendeu as duas. Sem nenhuma denúncia, só falou que era para averiguação, mas já jogou as duas no camburão. Então, assim, eles têm essa permissão de vigilância e repressão. Então, o que a gente pode fazer, então? Passa um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho do caso Firewall, que foi o caso dos 23, que todo mundo conhece, ficou conhecendo como o caso dos 23. Inclusive, a gente tem integrantes dos 23 aqui. O que aconteceu? O Firewall foi o inquérito, o nome do inquérito dado, que acusou esses 23 formalmente por formação de quadrilha e por terrorismo, digamos assim, quadrilha armada. Quadrilha armada vírgula, porque quem tinha a arma da quadrilha era o pai de uma menor de idade, que era a segurança. Então, assim, foi isso que eles usaram de desculpa para falar que a quadrilha era armada. E o caso inteiro foi montado, baseado em jornal, revista, tudo. Se você pegar o parial, está disponível na internet, está disponível online. Aliás, vocês vão ter que ter muito saco, porque são 12 volumes e trilhões de apêndices só de vigilância de escuta telefônica. Tudo. Vigilância de escuta telefônica da vida inteira dessas pessoas. Então, é tudo montado, baseado em publicações de Facebook, públicas. Eles pegam, vão na sua página, printam o que você está postando, printam as suas conversas públicas, printam a reclamação que você fez do seu namorado que te traiu com a fulaninha do grupo tal e montam um caso a partir daí. Eles botam todo mundo no mesmo balaio e falam ó, essa aqui é a gangue, entendeu? É a mesma coisa no Rio Grande do Sul, só que falou. Isso, isso. E outra coisa também que eles fizeram que foi muito sujo foi o seguinte, eles arrolavam as pessoas que eles queriam pegar informações sensíveis como testemunhas. Como testemunha, você não tem direito ao silêncio. Você tem que prestar depoimento ao caso que você foi testemunha. Então, se você testemunhou um assassinato, você tem que prestar depoimento sobre o assassinato, porque senão é obstrução de justiça. Só que o que as pessoas não sabiam, né, por ignorância de direito mesmo, é que você, quando você é testemunha, você não precisa dar nenhum dado pessoal seu. Se o policial pergunta, o delegado pergunta, ah, onde você trabalha, onde você estuda, você não precisa responder. Você fala, isso não tem nada a ver com o que eu testemunhei. Mas, como as pessoas foram pelas e não sabiam disso, elas acabaram falando muita coisa, umas das outras, com medo mesmo, né, de serem incriminadas e já querendo se livrar. Então, muitas das pessoas que foram roladas nesses 23, sequer tinham acesso até a internet, mas porque elas foram mencionadas nesses depoimentos, elas acabaram entrando também na roda. Então, assim, passa de novo. Eu vou falar de um caso que foi emblemático aqui no Rio de Janeiro, que foi o caso da Sinin, né, a Elisa Quadros. O que aconteceu? A Elisa Quadros, ela participou do Ocupa Cabral, ela estava ficando mais em evidência, porque ela tinha feito entrevista para uma mídia livre, inclusive tinha gravado um vídeo. Então, assim, o rosto dela já estava um pouquinho mais em evidência. Nem era grande coisa. A maioria nem sabia ainda quem era garota. Ela só mais uma aqui. Mas, como esse vídeo viralizou um pouquinho e como a cara dela era mais carimbada, né, desses álbuns, eles aproveitaram para pegá-la como párea e montaram toda uma narrativa de que ela era líder dos black box, que ela levou galão de gasolina para queimar alérgica, enfim, inventaram tudo o que eles queriam. E, quando eles decidem que vão usar você como párea, não interessa se a narrativa deles está certa ou está errada. Para você desconstruir isso, amigo, vai ser muito difícil, muito difícil. Agora, em 2017, é que ela está podendo dar entrevista sem estar recebendo ameaça de morte. Então, assim, é muito perigoso quando você se coloca em evidência, mesmo que sem querer, né, quando você tem uma falta de cuidado. E aí eu vou, em contraponto, usar um outro caso para vocês entenderem. Vai passar o seguinte. Esse é o caso Ema. Ema é um pseudônimo dessa ativista daqui do Rio de Janeiro também, que ela também fez parte de muitas ocupações. Ela também foi muito procurada pela polícia, inclusive o caso Faroal achava que ela era a líder dos black blocs antes da Sininho. Mas o que acontecia? Essa menina, ela era tão, tão, tão precavida e paranoica que até para comer na ocupação e tomar banho, ela não tirava a máscara dela. E eu estou falando sério. Ema era o pseudônimo que ela dava aqui no Rio de Janeiro, porque depois a gente descobriu que em São Paulo ela dava outro nome, no Distrito Federal ela dava outro nome. Então, cada estado que ela ia, ela rodava completamente a persona dela. E a polícia levou muito tempo, porque dá para ver no inquérito a raiva que eles ficaram dessa garota de não conseguirem achar ela. Eles procuraram para valer, fizeram, pegaram depoimentos de todo mundo para ver se alguém deburava que ela não achara. Então, assim, a diferença entre você ter controle total da sua informação e você acabar caindo na mão do estado por, às vezes, por ingenuidade mesmo. Entendeu? E vamos lá. Vamos para a próxima. O que a gente pode passar de segurança offline? Você vai para a rua, você vai militar, vou lá dar na minha cara a magnífica tapa em que eu posso fazer. A coisa mais óbvia, a princípio, seria cobrir o seu rosto, cobrir marcas que te destaquem, se você tem um cabelo colorido, seria legal você usar um lenço, se você tem um side cut, deixar o cabelo um pouquinho mais solto. Parece besteira, mas são coisas que te marcam muito. Inclusive, uma das manifestantes, ela tinha dois side cuts e a polícia ia direto nela por causa disso. Inclusive, tinham confundido uma outra menina que também tinha side cut com ela e ela falou, não, eu não sou a fulana, sabe? Então, assim, você pode usar o seu nome real porque a polícia, se ela pedir para você tirar a sua máscara, você vai ter que tirar, você vai ter que dar a sua identidade, você não pode negar isso. Então, quer você decida usar apelidos ou o seu nome real, cuidado com quem você compartilha as suas informações. Por quê? Eu vou contar um caso para vocês. Durante uma manifestação, um cara chegou para mim e falou, ah, eu sou repórter, eu tirei uma foto sua muito legal e eu estava de máscara. Tudo bem, muita gente, é meio difícil você fugir de tanta foto. Então, eu falei, ah, vai que, né? Você dá uma entrevista para mim? Tô. Eu achei que ele era policial infiltrado, sabe? Então, eu dei tudo errado, tudo errado, meu nome errado, idade errada, tudo errado. E, semanas depois, uma amiga minha chega, olha, você sabia que você saiu na beija? Rapaz, o meu chão acabou, sumiu. Eu fui na banca, por favor, velho, e estava lá, meio de máscara, na droga da revista beija. E se eu tivesse dado meu nome? E se eu tivesse mostrado minha cara? Eu poderia ter sido a próxima sininho, sabe? E de bobeira, de bobeira. Se eu não tivesse o Paranóico, a nível de achar que aquele cara que não tinha se identificado só falou que ele era repórter. Provavelmente porque... Por ele ser da beija, ele saber que manifestantes não gostam da beija, ele não falou que ele era da beija. Ele não falou nada. E eu achei que ele era policial, então, eu fiquei na minha. Fiquei a você, né? Eu não vou te dar nada. Então, cuidado com esse tipo de informação. Muita gente dava entrevistas, assim, de bom grado, sabe? E, às vezes, não era repórter, às vezes, realmente era policial. Inclusive, no inquérito, o Faro Wall usou um policial ilegal para poder coletar informações. Ele se infiltrou, se passou por manifestante, se passou por estudante universitário fazendo uma monografia para poder coletar dados de todo mundo. Chegou a ter envolvimento amoroso com uma das manifestantes para poder pegar essas informações. É esse o nível que você... Exatamente, Capão do Exército. É esse o nível que vocês lidam quando o Estado está querendo desmantelar o que vocês estão fazendo. Então, assim, quando a gente fala um pouquinho de paranoia, é bom, não é brincadeira. Seja um paranoico de verdade. Aí, passa mais uma. Caso você realmente precise estar em evidência, seja porque você é líder do movimento que você levou para a boa, seja porque você pegou um megafone, às vezes acontece, alguém estava gritando a palavra de ordem, e alguém é você. Caso você realmente precise ficar em evidência, tenha uma rede de contatos, uma rede de apoio forte atrás de você. Tenha contatos de advogados utilistas, tenha contatos de pessoas que lidam com o direito, que lidam com esse tipo de defesa, sabe? Não vai sem um mínimo de costas quentes, porque senão você vai cair sozinho. É o que aconteceu com o Rafael Braga. Ele foi pego e foi de sacanagem que a polícia fez aquilo. Foi para mostrar para os manifestantes, olha o que a gente pode fazer com vocês. É isso aqui, é esse nível de maldade que a gente consegue fazer, entendeu? Então, vai ter que entrar em evidência? Faça o seu network, faça a sua rede antes. Mantenha-se seguro. Mantenha o telefone das pessoas já no seu bolso, sei lá, tatuado no quadril, não interessa, para você poder colocar a sua cara a tapa. Não se coloque em risco desnecessário. Seu amigo está lá apanhando. Ah, meu Deus, aquela situação horrível. Inclusive, eu agi como socorrista. E entre os socorristas, a gente tem um ditado. Socorrista ferido não socorre ninguém. Então, assim, se você está vendo que um amigo seu vai cair, deixa, deixa. Ele vai ser detido, você pega as informações que pode, você aciona a sua rede de contatos e aí, sim, você vai atrás dessa pessoa. Porque, senão, você só vai acabar na lama junto com a outra pessoa. E são dois na lama que não vão conseguir se ajudar, entendeu? É doloroso ter que dizer isso, mas, às vezes, você precisa se preservar para depois se ajudar o outro. Que entra na situação de martírio também. Às vezes, ah, eu vou então no lugar do fulano. Não vai, vai os dois. Não vai. Eu já vi isso acontecer e foi ridículo porque as duas pessoas foram levadas. E tem uma estratégia. Antes de ir para o evento, antes de ir para a manifestação, como que é o lugar que eu vou? Quais os lugares possíveis de fuga? Como que eu vou vestida? Isso vai me proteger em caso de spray de menta, em caso de gás lacrimogêneo? Gente, é sério. Tem gente que morre com essas coisas. A primeira vez que eu passei numa nuvem de gás lacrimogêneo, eu caí desmaiada, sabe? Porque eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. Eu inalei aquele veneno que queima você completamente e eu caí apagada. Tinha que ser socorrida. Olha que mico. Mas, assim, você tem que ter onde se abrigar, você tem que ter para onde você correr. Você sabe que o metrô vai estar fechado, você sabe que os ônibus da região não estão passando no lugar. a casa de quem que você pode correr, sabe? Comércio vai estar tudo fechado também. Então, assim, pensa muito, muito bem o que você pode fazer. Porque, às vezes, toda precaução que você tomar vai ser pouca. Porque, na hora do que pega para capalar, que está todo mundo correndo, que a cavalaria está chegando e dispara na mão, que bate aquele medo, assim, esse mínimo de preparo vai fazer você fazer alguma coisa, entendeu? não vai fazer você ficar lá e entrar em pânico, e chorar, e pedir arrego, porque não vai funcionar. E eu vou comentar... E, em 2013, nas manifestações por causa da passagem, eu estava na manifestação da Sinalândia. Na época, eles estavam criminalizando o vinagre, o que foi um absurdo, porque ele ajudava com o gás matrimogênio. E, assim, ele não ajuda completamente, mas ele ameniza. E eu estava na Sinalândia, foi quando a galera decidiu ir para a Lerje, e a PM foi descer o pau em todo mundo. E a primeira coisa que eu falei foi, vamos para o IFIX, porque a PM não pode entrar lá. Não é da direção da polícia militar. Então, tem lugares estratégicos que geralmente estão abertos para que você pode correr. Às vezes, vocês não respondem. Às vezes, nem sempre os lugares são estratégicos. Eu moro ali perto do Caldusti. e o pessoal estava... É uma rua que tem a presidente Vargas, né? E tem a outra rua dos Correios. O pessoal estava fugindo do gás. Graças a Deus, alguém me chamou, que eu sou do conselho do prédio, falou, não, vamos fechar, fechar nada, deixa esse negócio aberto. E aí, entrou a galera para fugir do gás, porque, senão, os outros dois prédios, todo mundo deixou os prédios de vitória. A gente foi o único que deixou a galera entrar. Tem prédios, prédios de condomínio, geralmente, eles não entram. Embaixada, eles não entram. Consulada, eles não entram. Faculdade, eles também não podem entrar. Então, assim, alguns lugares, eles precisam de mandato para entrar. Se eles entrarem, vai encher muito o saco, entendeu? Então, diga ali atrás. Dentro da primeira situação de 2013, também é interessante que estamos falando sobre o lugar de saúde, mas eu gosto de enfatizar o lugar que você tem que correr de pé. Por exemplo, na... eles tiveram a renda tudo, né? Vem com a gente salvado, o que que é que fosse. E aí, a gente chegou, dá para a gente ativar, a gente tem esse milano, e falei, vamos lá, vamos lá. A lá vai estar cheia, é a forma de a gente tentar conseguir pegar um óleo para ir para casa, não morar, não morar, não morar. E aí, quando a gente chegou na lá, a gente foi particularmente, as pessoas já já estavam conversando com os amigos, encontrando na lá, quando a gente chegou um pouquinho ali, quase ali no... Sim. Sim. É até mais interessante saber onde você está seguro. Sim, é verdade. A gente está desavisada, o mundo não sabe que tem um batalha ali, já ia naturalmente subir. Tem lugares também que são... Bombeiro também não, sabe? Bombeiro também é vietário, e a galera não tinha vietário. Vocês têm atrapalhado muito de bombeiro, então, não tem heróis? Não, não, não. É a questão de, a gente vai ter sabendo antes de uma manifestação, mapear o lugar, saber o que tem por perto, mapear as rotas de furga, isso é uma coisa que, geralmente, as pessoas não fazem, é uma coisa prática, você perceber as movimentações. Tem lugar que é meio suicídio, assim, suicídio que eu digo porque é muito fácil da PM fechar tudo. Por exemplo, a LERJ. A LERJ até hoje o pessoal faz manifestação, mas ali é um dos piores lugares estrategicamente para se fazer protesto, porque ali fechou três ruas, não tem para onde correr. você vai ficar acuado na escadaria da LERJ, chorando, pedindo adeus para as bombas acabarem enquanto eles riem da sua cara. as manifestações da Copa, que foram em frente ao Maracanã e todo mundo correu para a Quinta da Boa Vista e a PM fechou a Quinta da Boa Vista com criança e família lá e ficou jogando bomba lá fechado. teve também foi uma manifestação renescente, não lembro qual foi, que correram para o campo de Santana que também fecharam, jogaram bombas, evitavam lugares que são possíveis de fechar, no geral. É meio besteira falar isso, mas... É assim, eu sei, é meio besteira falar isso, mas esse trajeto, Candelária, Cernilândia, a LERJ, já valhou o manifestódromo que eles queriam construir em 2013. É uma área de acesso baixo em questão de tráfego que eles já fecham com o caminho demilitado que ninguém vai prestar atenção porque às 6 horas da tarde o horário dos trabalhadores já foi, já saíram. Então, assim, está muito confortável. Está muito confortável. É um lugar pouco estratégico para os manifestantes, que eles não fazem mais barulho e que eles não têm para onde correr e que eles podem dominar completamente. Então, assim, essa é uma parte da segurança offline que a gente deixa muito de fora. Às vezes, a coisa mais inteligente a se fazer no protesto é não ir no protesto dependendo da programação dele. Seja pelo viés que ele está apresentando, seja do caminho, do itinerário que ele se propôs a fazer. Então, assim, eu vou passar um pouquinho para agora a segurança online. A mesma coisa da segurança offline. Não fique em evidência. Não chame atenção para você. Não se coloque como líder do... Não interessa. Teve gente na Operação Parallel que foi rotulada de líder do Anonymous por que se intitulou isso no Facebook. Teve gente que, sabe, falava cada coisa pública. Não era nem, tipo, marcado para amigos. Era pública. Que, ah, eu faço, eu aconteço. Gente, olha o que vocês postam. Mesmo que você apague isso, depois o Facebook mantém a data dele. e a polícia pode pedir essa informação para o Facebook. WhatsApp, porque o WhatsApp pertence ao Facebook, por isso que o Facebook está toda hora aí caindo, porque a justiça pega, todo mundo migra para o Telegram, porque ele lembra que ele existe. E vê que ele é muito melhor. De novo, mesmo que você use seu pseudônimo, você não está seguro atrás do seu pseudônimo. Qualquer recurso básico não subestima o poder da polícia quando ela está interessada em achar você. Por mais, ah, a polícia falta recurso, falta não sei o quê. Olha, quando tem dinheiro e tem interesse, eles te acham. Então, assim, não vai achando que um fake gatinha 2013 vai te proteger, porque não vai. Existem maneiras que você pode dificultar isso ao máximo, caso você precise compartilhar informações sensíveis, mas não tome a sua segurança como garantia, jamais. Essa é outra paranoia que vocês têm que curtir para sempre na vida de vocês. Por mais hackers que vocês sejam, por mais boas dudas que vocês sejam em mídias sociais, engenharia social, tudo, não interessa. Até o estilo de escrita que vocês usam na internet, o jeito que você rir, já é chua, 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 ou kkkk, pode ser usado para te achar, para correlacionar você ao seu perfil fake. Então, assim, de novo, cuidado com o repórter, cuidado com a entrevista, cuidado com o seu amiguinho que, nossa, eu estou querendo saber mais sobre esse movimento, você que é muito sabida disso, pode me dar mais informações, aqui no Facebook mesmo? Não, não, sabe? Sabe aquela cena da máfia russa no banheiro, da sauna, todo mundo pelado, conversando? É isso, é isso, é nesse nível que tem que ser. Telefone, esquece, partam no pressuposto que vocês são grampeados full time, telefone e SMS, não tem criptografia e a polícia, o Estado ou qualquer corporação pode ter acesso assim, em qualquer pedida. E cuidado com as informações públicas em que sites inseguros ou que o Estado possui acesso, seja por mandato ou seja por... porque eles têm poder para isso. Aí eu cito de novo o Facebook, cito de novo o WhatsApp, cito o Twitter, o Instagram, todas as grandes mídias, inclusive Google, Gmail, que a gente usa, apesar de ser muito cômodo, não caiam naquele papo de, ah, por que eu vou usar esse aqui se ninguém usa? Está todo mundo no WhatsApp? Não. Se você está fazendo parte de todo mundo que está indo para o WhatsApp, você só está reforçando a cultura do WhatsApp, você só está reforçando a cultura de que todo mundo está nele. Ou você sai dele e força as pessoas que estão no seu círculo migrarem com você, ou então, sinto muito, você vai continuar compartilhando todas as suas informações pessoais de gatinhos e nudes nas empresas que eles vão ter acesso. E, assim, para ativismo, nudes é o de menos que eles vão pegar de você. Aí passei de novo. O que você pode fazer em segurança online? Para uso de... Você mora muito longe da pessoa que você tem que compartilhar com a informação. Então, o que você pode fazer? Existem programas que não têm backdoor e que são mais confiáveis, que têm criptografia, chá de ponto a ponto, ou seja, você gera uma chave criptográfica no seu aparelho, computador ou celular e o seu amigo na outra ponta gera também. Vocês conferem se a chave é igual e aí, beleza, a comunicação de vocês está segura. backdoor é porta de entrada. Quando você deixa uma portinha lá que você entra por ela e acessa os dados da pessoa que você infectou, mesmo ela não sabendo. Você chega lá, dá uma olhada, opa, era isso que eu queria saber. Fecha lá, a pessoa nunca soube que você invadiu. A NSA tem, por exemplo, o backdoor em vários programas sociais que a gente usa e em todos os cidadãos americanos, todos os aparelhos, Mac, Apple, total, NSA, enfim. Sempre prefiram as conversas ao vivo, se puderem, se não puderem, vejam, tomem precauções para... Não precisa... Oi, mãe, vou lá na padaria, não precisa usar a criptografia, obrigar a sua coitada da sua mãe a ter que ficar fazendo mil chaves para você falar que vai comprar pão. Mas, se você, poxa, vai marcar alguma coisa, precisa falar alguma coisa relevante, tome essa segurança a mais, sabe? Não é infalível, mas, se você também não vai dar mole. Para que você vai facilitar o trabalho deles, eles fazem o trabalho deles, você faça o seu. Policie os seus comentários, policia o que você compartilha, policia o que você posta. Porque, mesmo que você seja uma ativista de evidência, eu sou vlogger, eu sou youtuber, eu sou blogueira, então, minha cara está exposta, tudo bem. Tem muita gente que opta por esse tipo de ativismo e é muito legal, porque aí você tem a sua persona como seu escudo. E aí é legal você manter o máximo de transparência nesse quesito. Você é o seu próprio escudo, mas também você tem que ter cuidado com o que você compartilha. Beleza, você está lá, você está mostrando seu rosto, você está mostrando seu nome, mas cuidado com as fotos que você posta, porque as pessoas vão pesquisar por você. Cuidado com as suas informações de registro. não produza provas contra si mesmo, não poste que você quer que os policiais morram incendiados em molotov, sabe? Isso não é uma coisa legal e isso é uma coisa que pegou muita gente no inquérito do firewall. Bem comprido. Bem comprido, gente. Sério. Foi uma coisa que pegou muita gente durante os protestos. Apologia a crime. Eles pegaram muitas páginas de Facebook, muitos gerentes dessas páginas por postarem esse tipo de coisa. E eles pegam com raiva, sabe? Extra, quando você posta um negócio desse. Então, o que você está postando? É apologia a algum crime? Está fora da lei de alguma forma? Não. Então, beleza. Mantenha a sua rede de contatos de segurança, de advogados e tal. Continue criptografando as suas informações essenciais e sensíveis e não poste em nada que seja criminoso. Passa aí. Você pode usar vários tipos de programas seguros para aumentar a dificuldade a terem acesso tanto às informações que você guarda no seu dispositivo quanto à da sua navegação na internet. A gente pode criptografar ou esconder, por exemplo, o IP, que é o nome da nossa máquina. A gente tem, por exemplo, o Tor, que é um browser tipo o Chrome, tipo o Firefox, só que o Tor, ele mascara a identidade do seu computador e de onde você está conectando. Ele pode colocar que você está conectando da China, ele pode colocar que você está conectando de vários outros lugares. Existem... Se vocês puderem optar por softwares livres, tipo Linux, Telegram, é melhor porque o código deles é aberto. Então, se alguém escrever uma porta, um backdoor, né, neles, todo mundo vai ver porque o código está aberto. Você mesma pode chegar lá, olhar, opa, o que é isso aqui, gente? Né? Então, e sem contar que qualquer tipo de problema com licença de software foi uma coisa que pegou alguns dos manifestantes também, foram acusados de pirataria, literalmente, de pirataria de software, presos por isso, por terem programas piratas no computador, sendo que a maioria... É. Exato. Provavelmente a delegacia da polícia que prendeu eles tudo aquele Windows piratão, exato. Mas é qualquer desculpa, sabe? Não der a desculpa. Eles querem qualquer, qualquer, enfim, uma desculpa e se eles não acharem essa desculpa, eles vão inventar uma, como foi o caso da Sininho. Então, assim, controle a narrativa de quem você é, controle a sua narrativa, controle as suas informações, controle o jeito que você aparece antes que eles façam isso por você. Você tem esse controle. Se eles te pegarem por párea, você, pelo menos, já tem a sua estratégia, você já tem a sua rede de contatos, você já tem, né, os seus advogados ou então seus amigos, seus familiares. Familiares, é muito importante você avisar que não é legal chegar ali na casa da sua mãe e aí, oi mãe, eu estou sendo presa. Não é uma coisa bacana. Deixe de antemão que você está se envolvendo com essas coisas e que isso pode acontecer. é muito bom você contar com uma coisa, mesmo que eles não entendam e você fale, olha, isso pode vir a acontecer, mas eu não estou cometendo crime nenhum. Isso você tem que informar, porque a sua família descobrir, através de um policial brigando na delegacia, vai ser 30 vezes pior. É, e eles vão inventar a história toda. E aí, para você desmentir até para a sua família vai ser muito tenso, porque você não sabe quando você vai sair de lá. Faça. Uma pergunta. o que você sugere para as pessoas que até recentemente não tinham conhecimento sobre segurança, não entendiam o quão necessário é você tomar esses cuidados, o que fazer quanto a todas as decisões que elas tomaram antes, a exposição prévia ao conhecimento? Então, questão de segurança retrativa. Você nunca vai poder deletar o que você já compartilhou. Você pode deletar, mas, por exemplo, o Facebook vai manter lá nos dados dele o para sempre. Tudo bem, mas, pelo menos, não está público, não está mais nem para os seus amigos. Então, se quiserem pesquisar isso de você, vão ter que ter o mandato, a coleta de informações. E, sério, vai escolher a coisa de Facebook. É um saco. não sei se alguém aqui já baixou as informações, porque tem a opção para você baixar tudo o que você já fez. Maluco, boa sorte para o policial que vai fazer isso, sabe? Exato. Vai ser um fluxo de uma diarreia de informação tão grande que, assim... Então, você pode dificultar. Você policia os seus comentários a partir do momento que você já se conscientizou disso. Se você puder apagar o que for apologista ou sensível, apaga. É muito melhor do que deixar lá e aí a polícia chega na cara do seu Facebook público botar lá. Eu odeio polícia. É muito melhor. É muito melhor. Deixa eles descobrirem depois de séculos vasculhando o seu Facebook. Não pode ter mais jeito. É... É quando você já deu o seu jeito, entendeu? É... A menina ali atrás... saber se o seu WhatsApp é o mesmo... É... O WhatsApp pertence ao Facebook. E... Se o seu delegar conversa... Aí, tipo, o processo... Vai ter que ser o mesmo? Tipo, vai ter que abrir, baixar toda a informação? Então... Ou é mais simples? Porque eu já escrevi no meu WhatsApp para um amigo meu que policial é escroto. porque ele já sofreu madura e tal. E daí a gente estava conversando sobre isso. E, tipo... Porra, estou fodida agora. Sim, sim. Ok. Olha só. O WhatsApp, ele... Ele armazena tudo no seu celular. Fala. Fala. Coloca o moço. Tenho a pena que eu tenho a filha para criar e tal. Será que não? O WhatsApp, ele armazena tudo no seu celular. Diferente do Telegram, de outros serviços que armazenam em nuvem, ele armazena tudo no seu celular. Então, se alguém tiver acesso ao seu aparelho, seja por hackeamento ou porque tem acesso físico ao seu aparelho, mesmo que você tenha deletado tudo, a pessoa pode retomar, recuperar. Isso. Recuperar as suas informações. Isso se você faz backup. Se você não faz backup, vai ser mais difícil. É, então. Só que o que acontece? Quando você apaga alguma coisa do seu computador ou do seu celular, aquilo não apaga de verdade. O computador só diz que aquele arquivo pode ser preenchido por outro. Alguém pode chegar lá e escrever por cima dele. Não é como se eu pegasse uma borracha e apagasse. É como se eu escrevesse com uma caneta por cima dele. Então, o que você pode fazer é apagar essas informações, encher o seu telefone de outras bobagens, baixar... Existem programas que fazem isso, que enchem o seu computador ou o seu celular com arquivos inúteis para você reescrever todos esses arquivos que você já apagou e depois você apaga tudo de novo e começa do zero. É... Mas falar que porque você escreveu que não é crime. Não, mas... Não, mas eu não... Mas eu não sei tudo o que você fala. Mas você não tem que falar que você é correndo ou melhor que eu não sou nele. Eu acho que eu falei que a gente não morreu, mas eu já falei tipo, ah, você que fez a igreja, né? Tipo isso. A gente vai dar a relação na verdade, assim, crime não é, mas está sendo colocado como a pessoa... Pessoas estão sendo levadas para a delegacia, se não aconteceram no Rio de Janeiro ainda. Aconteceram em Goiânia, acho que em Justiça Federal, coisas bobas, assim. E aí é colocado como citação à violência, coisa do tipo. Não, porque eu já participei... Para mim, é simplesmente... Indignação. Indignação é uma... Tipo, crime de opinião. Crime de opinião não existe. Então, é isso. Mas, olha só. Uma coisa que eu queria colocar aqui. O Facebook entregou os dados do caso dos 23. Não é? O Facebook entregaria ou não? Não, ele entregou. Entregou e vem tudo. Vem tudo que você pesquisou no Facebook. Tipo assim, a única coisa que o policial descobriu foi que, porra, a galera é brega pra cacete. Muita merda, assim. Cara, era uma seleção musical que Deus me livre. Tipo, é sério. Eu descobri que eu tenho... Tinha uma pessoa com uma crush em mim porque eu fui pesquisada, tipo, 50 vezes no dia pela mesma pessoa. Foi uma coisa assim. O Facebook entregou. Então, o WhatsApp do Facebook. Então, né? Por que não? Na primeira vez, ele até negou. Negou na segunda vez. Na terceira vez, ele foi lá e entregou tudo. Então, é assim. Nesse caso dos 23 é bem legal de estudar porque são 23 pessoas. É uma galera muito diferente e é no Rio de Janeiro. Mas o processo é idêntico ao processo que tem no Rio Grande do Sul com o pessoal da FAG, o Tôpio e o Luta, o pessoal do PSTU e o Garoto. É igual ao processo que tem em Goiânia e igual ao processo que tem em Recife. Não são processos diferentes. Aqueles processos... O pessoal falou aqui sobre o caso dos 23 na mesa e eu acho que o pessoal não estava muito iterado. Dos 23, cinco pessoas não têm Facebook e não têm celular. Nunca se falaram pelo celular. Só se falavam pelo telefone público. São pessoas extremamente... Com tudo de segurança que alguém pode usar, offline ou online, eles usaram. E, mesmo assim, estão no processo. Outros seis desses aí são figuras públicas que têm como militância e como função mesmo traçar a parte teórica. Então, eram pessoas que postavam coisas... Não postavam bem conflito, mas postavam discussões teóricas sobre violência, sobre o que é violência, sobre o que é... E isso foi tido como autor intelectual. Não tem uma foto, um vídeo, nada dessas pessoas quebrando ou batendo em policial. Não tem. Não tem. E, assim, os policiais tinham muita foto, muito vídeo, porque esse águia... Tem aqui no Rio de Janeiro. O helicóptero que fica sobrevoando a gente pega até a espinha que já está no rosto naquele dia. Tudo. Está no helicóptero, você fala, está filmando de lá, está longe. Está longe de coisa nenhuma. O zoom deles é escabroso. Eu já vi a filmagem de um garoto que foi pego por ter soltado... Eu nem lembro o que ele tinha na mão. Ah, aquele negocinho verde que atrapalha o helicóptero, o laser. Ele estava com o laser e aí eles filmaram e isso foi colocado no processo desse garoto. Dá para ver perfeitamente. O cara no helicóptero, assim, ficou como se estivesse do nosso lado. Não tem essa de, ah, eu estou meio longe, pouca coisa vai mudar. Não tem. Outras coisas que eu falava, isso na hora de correr, para onde não correr é muito mais importante do que para onde correr. Em tese, eles não entram na universidade, em tese, eles não entram em consulado, mas o consulado pode fechar as portas, a universidade pode fechar as portas, um monte de lugar pode fechar as portas e você fica encurralado. Onde não correr é muito importante. E o melhor, o pessoal acha, principalmente, realmente, quem é branco, Zona Sul, acha, pô, eu sou branquinho, Zona Sul, se eu correr para longe de onde está a maioria, eu vou me safar, porque aí eu fico quietinho e eles vão passar por mim e não vão fazer nada comigo. vão fazer com o resto. Cara, eles são covardes. Agora, ontem, eles mudaram um pouco, eu não entendi o que aconteceu ontem, não entendi ainda, mas eles são covardes, eles fazem a ferradura no final do que vão pegar as pessoas que não vão reagir. Eles não querem pegar Black Block. Black Block reage. Black Block taca pedra neles mesmo. E, tipo assim, para que pegar um cara que vai tacar pedra em mim se eu posso pegar um 5 ou 6 que não vão fazer nada, vão chorar? Que é isso, assim? Quem é pego é a galera que não faz nada. Então, tipo, o melhor é não sair. Se todo mundo correu para trás, não tenta correr para a viela. Corre para trás também. Corre com a maioria. Até porque, eu advoguei, né? Em 2013, 2014, 2015, e a gente tem um esquema de proteção. Pode aparecer que os advogados não estão ali, mas a gente está assistindo todos os streams. Tem gente assistindo o stream, tem gente que já é deslocada para isso. Então, se você está com a maioria e você pega com a maioria ou pega em lugares mais abertos que a gente consiga ver, mais rápido a gente vai conseguir ver que você foi pego, mais rápido a gente vai saber para que delegacia ir e como te ajudar. porque tem gente que na mesma hora já tem advogado. Tem gente que a gente só vai descobrir que uma pessoa foi detida cinco, seis horas depois. Essa coisa de ter o medo de falar o nome, na hora que você for pego, cara, fala o nome real, fala o número do telefone se puder. Porque a gente não pode chegar a uma alegacia e falar, ah, foi uma garota assim, garota assada. Você é advogado de quem? Não, você é advogado de tal pessoa. Grita. Vai ter sempre alguém filmando, você só tem que gritar o seu nome. Alguém do stream vai marcar e vai mandar para a gente. Essa coisa de ficar isolada é a pior coisa. Porque você vai ser pego com menos pessoas e vão querer botar coisas piores para você. Como aconteceu? Ah, várias vezes eles se prenderam uns 50, 60 de vez. A gente tirou, porque, pô, vai dizer que 50, 60 era uma grande quadrilha? Por favor, né? Uma grande associação criminosa de gente que nunca se conhece. Não, não, aconteceu. Gente, aconteceu. Teve uma associação criminosa que eu não estou brincando. era uma senhora que estava descendo para a aula de yoga, um morador de rua, um militante do PSOL que estava brigando com o Néfi, com um militante do... Nem lembro, era alguma outra força política que se odiava foram pegos na mesma quadrilha, um garoto novinho, um cadeirante, e todo mundo era a mesma... Duas pessoas com necessidades de distúrbios mentais mesmo e todo mundo era uma grande quadrilha. A gente olhou esse delegado, pô, eles chegaram ao ponto de falar que o cadeirante subiu as escadas da Lerge para bater policial. Não, esse o delegado não deixou. Esse o delegado falou, não, olha, botou o policial como abuso de policial, assim, como abuso de autoridade, porque não tinha condições, não é fofoca de coisa. Existe. Eles chamam de prontuário físico e fica na Polícia Federal, não fica, tipo, na civil, fica na Polícia Federal. E todo mundo tem o prontuário físico hoje em dia, se você participou de qualquer coisa. Ah, ocupação sem teto 2004, tem o prontuário físico. Ocupação do IFIX, ocupação da FJ da Reitoria, tem o prontuário físico. Pô, causa animal, tem o prontuário físico. Todo mundo tem o prontuário físico. No caso dos 23, a gente pegou gente com prontuário físico de 2000, 2000 e pouco. Tipo assim, a galera já estava sendo vista ali de 2000 e pouco. Porque, assim, o problema do caso dos 23, a galera falou, ah, a galera, deu bobeira na internet. Não foi isso. Não foi isso. No caso dos 23, são vários grupos de pessoas que nunca se viram, nunca nem se gostaram, se odiavam e foi colocado como uma grande quadrilha. então teve gente que fazia palhaçada na internet e tinha gente que nunca falou com aquela pessoa e foi presa junto. O que eles queriam no caso dos 23, como que foi em Porto Alegre também, que foi idêntico como foi em outros lugares, é que estava tendo greve de professores. Eles queriam os professores que estavam na frente da greve. E eles pegaram. Os 23 não são nada além dos professores que estavam na frente da greve. Foi isso. e o tempo de escuta telefônica, só no caso dos 23, por exemplo, todo mundo acha que não pode ter uma investigação que dure para sempre. Só a Elisa, a Camila Jordan e outras pessoas tiveram mais de três meses de escuta telefônica. Mais de três meses. E qualquer um pode cair na escuta telefônica. Eu caí na escuta telefônica. Qualquer um. Qualquer um mesmo. um dos problemas é que a gente fica tão neurótico, tão neurótico que a gente quer criar criptografia para toda a nossa vida. Inclusive, para a conversa. Então, uma besteira que aconteceu também no caso dos 23 foi falar de coisas que são legais, legais mesmo, e querer criptografar a conversa que não era necessária. Porque, assim, eles estavam conversando sobre umas placas com a cara dos mortos na guerrilha da Uruguaia. Era uma homenagem. O negócio molhou, perderam, ficaram putos uns com os outros porque molhou. E, na hora, eles falam em criptografia e os caras ficam falando que estavam falando de bomba, de não sei o quê. E todo mundo falou não, realmente, foi um negócio que molhou, todo mundo viu, ficou lindo no 7 de setembro. Ficou pronto depois. E foi um erro. Às vezes, é melhor falar abertamente. Se não é, fala abertamente, não tem problema. E outra coisa que a gente sempre fala, a culpa, o processo penal, ela não se divide, ela se multiplica. Então, quando a pessoa se vê numa situação, ele fica com vontade de falar não, 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 foi eu, foi ele, foi ele. Cara, se ferrou. Porque se fosse só você, o crime era esse. Foi ele, ele, ele é uma associação criminosa ou uma organização criminosa, que é pior do que associação criminosa, porque vai dizer que teve um monte de gente, cada um tinha um papel ali e aí todo mundo se ferra mais. Até às vezes, você querendo ajudar alguém, às vezes nem estava querendo dedurar, estava querendo ajudar, falou demais em delegacia, entrou perto de um policial, civil, militar, qualquer um, eles são inimigos, eles são o inimigo. Você não conversa com o inimigo, você não faz piadinha com o inimigo, não adianta dar flor para o policial, pode ser até aquele policial militar, não te bata, vai bater duas vezes mais forte no cara que não deu a flor para ele. adianta isso? Não adianta, sabe? Não adianta você tentar ficar amigo do policial civil, que ele não vai te fuder, mas vai te fuder três vezes pior o outro. A verdade é essa. Eles não querem fazer amizade ali, eles estão trabalhando. A gente que não percebeu ainda, os computadores que foram apreendidos. Tinha computador criptografado lá, a polícia não conseguiu acessar. Devolveu, puta da vida, não conseguiu acessar. Desistiu, assim. Então, funciona? Ah, não, a polícia é muito boa, tem programas que... Não tem, não tem. Tipo assim. Não, gente, eu não sei, a Polícia Federal pode ser que seja uma coisa muito surreal. A polícia civil não. Você ficou um gráfico no mercado? Só o Tói ou todo o computador? Todo o computador. Voltaram a criptografar... É, isso aí. No próprio Linux, faz isso, tipo, facinho. Era um computador em Linux, a pessoa criptografou tudo. É um escolho, é só você clicar na hora de instalar. É só você clicar. Ah, sim. E, assim, eles ficaram muito putos com o Tói e com o Linux. Usar Linux era indício que você era Blacklock. Porque só Blacklock usa Linux. E o Tói, eles ficaram muito putos também porque o CMI, Centro de Mídia Independente, fez uma linha do tempo com todos os feridos nos processos. Eram mortos e feridos, assim. Não tem nada de mais nisso. e eles usaram o Tói para fazer. Então, eles nunca acharam de onde estava saindo aquilo. Eles queriam criminalizar quem estava difundindo a informação de pessoas feridas. E eles não acharam. Eles ficaram muito azedas. Eles falaram que o Tói é impossível mexer também. Eles escreveram isso no processo. E o caso da Ema, né? O caso da Ema é... Tipo assim... O que aconteceu? A nossa mídia livre, a nossa mídia ativista, assim, gente, começou ontem, assim. Não foi ontem, mas tem pouco tempo. Fora o CMI, o CMI é bem antigo, mas, fora o CMI, é bem novo, assim. Querendo ou não, por um bom tempo, a mídia independente que estava na rua, que era a mídia ninja, é do PT. E quem estava criminalizando a gente era o PT. Então, eles criaram, realmente, personagens. Personagens que a galera adorava quando saía no streaming. O baiano, que tocava aquela música insuportável do Titanic. E, toda vez que ele tocava, a galera adorava e aumentava o número de views. Aí filmavam mais o baiano, falando que ia botar o dedo não sei aonde do policial e todo mundo batia a palma. E ele acabou virando um personagem e acabou sendo preso. O baiano ficou quatro meses em Bangu para a associação criminosa dele com ele mesmo. Tipo assim, foi horrível. E não está absolvido ainda. A Elisa foi outra pessoa que virou personagem. O caso da Emma, o que aconteceu? Ela também virou personagem. E ela percebeu isso. A nossa sorte foi que, sim, ela percebeu. Na hora que ela percebeu, ela volta atrás e desfaz tudo o que tinha acontecido. Assim, olha, morri. Ela fala, tipo, que ruim, porque era uma pessoa que dava uma entrevista muito boa, todo mundo gostava, era uma pessoa inteligente que difundia coisas bem legais. na mesma velocidade que ela apareceu, ela sumiu. Então, no dia seguinte, ninguém me respondeu como ia falar dela. Não tinha sentido destacar. Mas, assim, a gente... Ah, perdemos uma pessoa que falava muito bem para pessoas que quem viu aquele negócio do SBT quase chorou, né? Os caras falando de anarquismo lá. Era... Pô, gente. E é ruim perder, às vezes, pessoas, figuras públicas, assim, mas é interessante, assim. A gente tem que melhorar também a nossa mídia, cara. Como é que a gente cria personagens? Nós criamos personagens. Tipo, que absurdo. A Elisa, até hoje, por mais que ela se esforce, ela não consegue. Ela é vista na rua, hoje, em 2017. A Anny falou, ah, não, acabou a percepção. Não. Teve um outro episódio dela no bar, em Botafogo. A polícia foi em cima dela, filmou, ela se alterou. E, tipo assim, e nisso já começou uma onda de... E as ameaças da Elisa são sempre de estupro, estupro coletivo, morte. Tipo, não é fácil, assim. O pessoal fica achando que é uma patricinha. Não, não, não é fácil, assim. A vida dela, desde 2013, está uma loucura. É, não, acho que isso é isso. Ah, não, e a causa da infiltração. Gente, não tem... A causa da infiltração. Teve duas infiltrações que a galera falou, ah, o cara era major. Esse foi de São Paulo. Esse foi muito mais leve. Muito mais leve. O do Rio de Janeiro, o cara teve relações sexuais com as garotas e as garotas do movimento. O cara sentou no Beza de Baia, bebeu. O cara foi para usar drogas. O cara fez tudo. Então, o cara realmente participou da vida íntima das pessoas. E dizendo que era mídia livre. O que ele falou que ele estava fazendo, filmando, era mídia. Então, essa coisa da mídia, a gente tem que ter muito cuidado com quem está com uma câmera apontada para você. Tipo assim, cara, amigo que é amigo, ele não nota a câmera apontada para você, cara. Não tem por que ele apontar para você. Então, esse caso foi muito emblemático. Era um cara da Força Nacional. Ele era PM de Brasília, era da Força Nacional. E ele já veio com essa ordem de filmar as manifestações. Só filmar, mas... Foi bem mais. Foi bem mais. E isso é um problema, porque... Como dizer que aquilo foi infiltração ilegal? Como os judiciários acham que aquilo não foi infiltração ilegal porque é infiltração em organização criminosa e eles não respondem para organização criminosa, eles respondem para associação criminosa. É uma tecnicidade que deixa ele passar batido. E está passando. E, gente, assim, não tem jeito. Se vocês não se cuidarem no offline, não tem o que vocês façam no online, não. Não tem. Boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta que, de repente, pode ser meio boba e tal, mas é que as pessoas acham que, José, na minha vida toda, a minha família achava que eu trabalhava com TI, eu sabia que eu estava com a impressora, hackeava Facebook e agora a moda é clonar o WhatsApp. me perguntaram ontem, nossa, eu achei clonar no WhatsApp, você descobre para mim quem foi? Eu falei, eu não faço ideia. Eu estou aprendendo a programar e, assim, eu acho segurança a parte legal, eu sou meio louca das ideias, eu não gosto de ficar compartilhando, eu não tenho Facebook, todo mundo acha estranho. Você não tem Facebook? Eu falei, não, eu não gosto de Facebook, não vou divulgar minha vida na rede. Tenho o básico, do básico, que é LinkedIn, mas o Network. E eu queria saber, assim, eu achei muito legal, muito feliz de estar aqui com vocês, ouvindo as histórias e aprendendo muito e eu queria saber se é mito ou não é mito o lance do clone do WhatsApp. Isso eu não gosto de responder. Clone do WhatsApp, olha, eu juro para você, é porque eu não uso WhatsApp, então, eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Não é, o pessoal fala que, igual a amiga, me mostraram aqui, é muito simples, ele me mostrou na minha frente que clonou o WhatsApp e eu acho que eu emprestei no meu telefone para a menina e ela clonou no WhatsApp porque ela agora está me perguntando coisas que eu não fico aí com ela. Eu falei, não sei, vai ver se postou em algum lugar e é por isso que ela está vendo, ela está stalkando, é o termo da moda, e tal, não sei. Mas aí, ficam perguntando isso, agora evoluiu. Ao invés de perguntar se você hackear a mão no Facebook, me perguntam agora se você clonou no WhatsApp. Eu sei o seguinte, o WhatsApp, você pode se conectar em mais de um aparelho se você colocar o chip em outro lugar. Então, por exemplo, se você cria uma máquina virtual dentro do seu computador, você faz ele emular um celular dentro do seu computador e aí você fala que nesse celular está o seu chip com o seu número. Ele vai abrir o WhatsApp dentro desse celular virtual e aí você vai começar a receber mensagem nele e não no seu celular, a não ser que você comece a usar o seu celular real de novo. Eu imagino que talvez seja isso que aconteça, mas clonar, assim, eu teria que saber qual que é a do boato. Não, não é isso, mas eu vou falar de um aplicativo que fazia com que você e do seu celular conseguisse entrar no WhatsApp web. Do celular da outra pessoa. Porque o WhatsApp tem... Você pode usar no aplicativo e ter a versão web, só que para você acessar o web o celular tem que estar ligado, conectado e tal. Gente, não usem o WhatsApp, sério. Eu sei, mas a ideia é que o aplicativo ele emulasse e que fosse um navegador normal e que a pessoa estivesse se conectando também no WhatsApp web, entendeu? No caso do seu celular. Não sei se é real. Gente, é porque eu tipo, eu extrapolei, acho que mais de meia hora o meu horário, então vou agilizar um pouquinho. Quem que tinha pedido você? ela também tinha que responder. É que ela vai responder a parada do WhatsApp, não vai? Boa tarde, então. Eu queria só comentar uma... São mensagens rápidas mesmo, na verdade. A gente está falando sobre os nossos dados na internet, o que a gente pode fazer com eles. teve uma pergunta que gestionou esse debate também, que era como a gente pode apagar as coisas que a gente já fez, a gente não tinha consciência disso. A princípio, nós temos o direito de pedir para pagar a indexação de coisas que a gente já fez. se você já foi citado numa matéria, no jornal da universidade, no noticiário da tua cidade do interior, no jornalzinho do colégio e está lá indexado na internet, você pode, a princípio, requisitar para o Google para ele tirar isso de lá. Você pode pedir para a própria empresa que veiculou isso, tirar isso do ar. Você tem esse direito. segundo, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então, uma coisa que eu tenho visto, tenho visto, vi algumas vezes filmagens de policial que quer ver o teu celular, desbloqueia aí para mim. Não desbloqueia nada. Ninguém tem o direito de fazer isso, não importa o que esteja acontecendo. Tu não tem o direito de criar provas contra ti, contra a tua vontade. Oi? É, está na Constituição, tu não precisa falar nada se tu for detido, tu diz, vou falar só na presidência do meu advogado. Claro, a gente sabe que a polícia é abusiva, eles podem te prender, eles podem te torturar, deixar uma noite na cela, que não é legal, mas, pelo menos, tem a vantagem de não ficar por anos ou o resto da vida nisso. Então, isso que eu estou comentando sobre desindexação, isso pode ser feito no Facebook também, claro, a gente sabe que fica nos servidores, mas, se não tiver, ainda que sábola, fica muito mais complicado para eles acharem, se tu tiver mais de um perfil, a coisa começa a ser mais complicada, a gente ainda tem os bancos de dados das polícias, eles não estão integrados, então, as polícias ainda são muito estaduais, se der alguma treta muito séria, como deu com a Elisa, sai do estado, só se ligar nessas observações, e a polícia não está para proteger a tua vida, ela existe para proteger o capital, para proteger as pessoas que já têm o poder, é para isso que existe a polícia, nunca esqueçam disso, só para finalizar rapidinho, então, todo cuidado é pouco, né galera, se você tem arquivos sensíveis no seu computador, por favor, criptografie aquela pasta em especial, que você não quer que as pessoas acessem, se você puder criptografar o seu computador inteiro, só para encher o saco, façam isso, né, é claro, vai deixar o seu computador um pouquinho mais lento, mas, vá para o... é, é, exato, proteja a sua navegação da internet, não precisa proteger para absolutamente tudo, se você só vai ficar procrastinando de besteira, mas, você também não vai olhar coisas de ativismo, nem nada mais sensível desse modo, então, proteja os seus dados, mascare seu IP, mascare de onde você está navegando, proteja, criptografie a sua rede de transmissão, existem vários programas legais que você pode combinar com o outro para fazer isso, e somar a sua segurança, pode pesquisar no Google mesmo, programas que te protegem, programas que criptografam a sua rede, é sério, tem, não aceitem nada que ele fala que message é WhatsApp e Facebook é seguro, mentira, mentira, nessa vocês não caem, e em caso de dúvida, você recebeu um arquivo de uma pessoa que você não confia, ou então, abra uma máquina virtual, também dá para pesquisar como fazer isso, é simples, é rapidinho, qualquer computador faz isso, abra uma máquina virtual, é uma máquina dentro da máquina, um computador do computador, e aí você abre esse arquivo, porque se ele vier com o vírus, se ele vier com a porta dos fundos, ou coisa assim, ele vai infectar essa máquina virtual, você só destrói ela, acabou, não tem, até pode usar a banca, essas coisas, vou só, passo o slide que eu vou dar para ela aqui, tem, o Windows tem a criptografia dele, o Linux tem a criptografia dele, mas você também pode usar a criptografia de outros programas, o que for mais fácil para você, todos eles são seguros, não tem muita distinção, você só vai ter um pouquinho de trabalho que é fazer isso, mas tem passo a passo na internet, o wiki-how, como fazer no passo a passo que é criptografia, aí aconteceu, você foi pego, você está, você está, ok, você está na mira, você sabe que a beleza já está atrás de você, você sabe que já tem escuta, você sabe que você está avisado, então você acabou de ser pego, o que você pode fazer? Como ela disse ali, você não precisa produzir prova nenhuma contra si mesmo, você só fala com o advogado do lado, você não fala mais nada, nada, você é um túmulo enquanto seu advogado não chegar, você não tem que abrir o seu celular para o policial, você não tem que dar a senha do seu Facebook para o policial, isso inclusive aconteceu no inquérito que os administradores da página Black & Bluff deram a senha do Facebook para a polícia, para aqueça, não precisam, foi por conta de intimidação, vocês não precisam, você, independente da proposta que eles fizerem, se você me der, a gente deixa você ir, mentira, mentira, você só vai fazer o seu advogado falar o que você tem que fazer quando ele estiver presente, fora isso, você não faz nada, você virou uma estátua de pedra, acabou, mantenha isso forte na mente de vocês, e se você ainda não foi pego, cara, limpa tudo, limpa tudo, enche o seu computador com aqueles arquivos inúteis, criptografa tudo, redove o seu cuidado, comunica as pessoas de confiança, ó, galera, pode ser que eu caia, procure os seus portos seguros, mantenha a sua equipe, ó, se eu não te dar notícia há tanto tempo, me procura, vai na delegacia, vê se eu estou lá, entendeu? É isso, gente, como a Larissa disse ali, se você cai sozinho, está pior, então, mantenha-se sempre, sempre, dentro da sua rede de confiança, sejam eles seus familiares, seus advogados, seus amigos mais próximos de você, mas não caia sozinho e não deixe de tomar as precauções necessárias. Aí, bom ativismo para todos vocês. Vou só dar a última pergunta ali, porque senão... Oi. Na verdade, não é uma pergunta, não, eu só queria comentar alguns links, assim como o Alcumim está apretando a criptografia, tem, não sei se estranha, se eu estava mais em grupo. Então, tem alguns links que é legal dar uma olhada para, que tem passo a passo de programas para instalar ou mesmo programas de fazer criptografia no computador. Tem tanto, tem boinalinha.org, que é um site que tem links para outros sites, tem o vedetas.org, também, que é uma servidora feminista que a gente está montando, servidora e rede autônoma feminista, e tem o security na box, que é, tem esse nome em inglês, mas tem em português também, que tem vários guias de como instalar coisas, como instalar programas de criptografia, e acho que era meio que isso. Também comentando só do negócio que ela falou do clone do SS7, do WhatsApp, tem essa vulnerabilidade, quem quiser dar uma olhada, que é uma vulnerabilidade que acontece em uma camada que se chama SS7, que é uma camada que é tipo um protocolo que serve para a comunicação de celular, e eles estão usando isso para clonar o WhatsApp, ou o Telegram, ou outros programas que fazem sincronização. Então, pode ser tanto isso quanto uma questão de vírus mesmo, vírus no celular. se aplicar difícil de achar fontes em português, pega a página em inglês mesmo que te foi fornecida na pesquisa, joga no Google Tradutor, não está mais tão ridícula a tradução deles, dá para entender quase tudo, e lê sobre isso. Não se deixe travar porque está em outra língua, chama aquele teu tio, amigo que sabe inglês, traduzir aqui para mim, o que você está falando sobre isso? Não tinha um trabalho, não interessa. inclusive no Boletim Antivigilância tem uma matéria bem interessante sobre isso, dá para ver lá, SS7, Boletim Antivigilância. Obrigada, gente.